Meus coveirinhos, um grande mestre da música brasileira, desembarca da nossa jardineria. Compositor de trilhas sonoras que estão no imaginário de todos nós. Sons e ritmos que encantam e nos levam a sonhar pelos horizontes de nós mesmos. Das Terras do Arrumação, Marcos Viana e Transfônica Orquestra. Marcos, uma honra receber. Obrigado pela presença. Você e a Transfônica Orquestra, com Perinho na bateria, nosso neném, Ivan Corrêa no contrabaixo, Augusto Renó no violão, Danilo Abreu nos teclados. Um pouquinho de história. Você foi violinista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais há muitos anos, mas antes você estudou, esteve, começou um pouco a elaborar o seu trabalho musical nos Estados Unidos. Não é isso, Marcos? Na verdade, eu fui para lá, só tocava em orquestra, mas música era intérprete, que é diferente de criar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia falar a língua, não sabia nada. Eu ficava trancado em casa, passava aqueles programas de criança de tarde, eu aprendi, eu assisti, porque eu aprendi inglês. E tinha um piano na casa. Aí eu tocava violino, mas eu tocava violino clássico. A gente toca, a partitura põe lá e você toca, você não fica criando. Aí o piano, aí eu comecei a aprender harmonia autodidaticamente, conversando com o piano por causa da saudade do Brasil. Comecei a tirar as harmonias e ir lembrando das músicas brasileiras. Nessa brincadeira, eu descobri que botar esses três dedos que dava um dó. Mas se eu fizesse assim, um dó com... Ou se eu fizesse... Eu fui descobrindo as harmonias. E nessa brincadeira, vinham palavras juntas. Aí eu voltei dos Estados Unidos compondo. Marcos, fala para a gente qual foi o resultado para você daquele estrondoso sucesso com a música, com a trilha sonora da novela Pantanal. Pantanal... Qual foi o saldo daquele para você? Foi uma sonoridade incrível. Que construiu no Brasil uma rede de emoção muito intensa. Muito intensa. Aquelas trilhas ficaram no nosso imaginário, como eu disse. Primeiro, a gente não sabia que ia acontecer aquele sucesso. As pessoas aprenderem a mudar de canal. Nós estamos falando de 1990. Mas foi um barato participar. Ninguém sabia que ia ser aquele sucesso. A gente não está preparado para esse sucesso, que foi o Pantanal. E marcou. Porque daí para frente abriu uma porta que foi seguindo até... 20 anos de trabalho meu e do Jarmo Jardim. Você conhece Ana Raiza, Truppão. Depois veio Chica da Silva. Depois veio... Serras Azuis na Band. Depois Chiquinha Gonzaga. Terra Nostra. O Clone. Casa das Sete Mulheres. Foi tudo enfiado até trombar em América. Ai, para. O ciclo mudou. Mas foi uma... Eu sou uma pessoa muito surtuda de ter encontrado uma equipe bacana e um diretor como o Jaime. Isso eu devo a ele. Se não estaria assim, minha música não seria tão conhecida. Hoje eu estou em 180 países, graças à telinha. Que pode fazer muito mal, mas também pode fazer muito bem, né? Quando a tal da telinha resolve disseminar conhecimento, quando resolve disseminar consciência, cultura, é uma das maiores ferramentas. Marcos, esteja em casa. Você e o pessoal da Transfônica Orquestra, seja bem-vindo. Uma alegria recebê-lo sempre. Muito obrigado. Marcos, venda nas terras do Arrumação. Marcos, venda nas terras do Arrumação. Marcos, venda nas terras do Arrumação. Pátria 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 é o fundo do meu quintal É brô de mim E o gosto de um bom café Pátria É cheiro e colo de mãe É roseira branca Que a avó semeou no jardim E se o mundo é grande demais E se o mundo é grande demais Sou montanha Sou montanha Entre a terra e o céu Sou minas gerais Sou minas gerais São águas montanhas E o fogão a lenha 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 Se menos não tem mar Se menos não tem mar de montanha Onde cada cidade é um porto E cada trem é um navio Canta pra mim, pererê Canta a canção do Marujo Que em cada mineiro é um Marujo Tem um marinheiro no peito É Marujo, é É de Marujá É de Marujá É um mar, é um mar, é um mar Coração de Marujo é um mar É um mar, é um mar, é um mar Coração de Marujo é um mar Coração de Marujo é um mar Amor que vive solto Sem porto e sem lugar É que nem Marujo Que não sabe ancorar E segue sem destino Sobre as águas do mar É um mar, é um mar, é um mar Coração de Marujo Coração de Marujo é um mar Coração de Marujo é um mar É um mar, é um mar, é um mar Coração de Marujo é um mar Coração de Marujo é um mar Coração de Marujo é um mar Amém. 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 Adeus. Sucesso nas estradas. Meus companheirinhos ficamos por aqui. A gente se encontra na curva dos caminhos. Até mais velho. Boa. Ah pois então. Tem dia que eu fiz botando sentido nas coisas. A natureza, com todo o seu mistério é eterna. O homem pode judiar dela, mas ela vai sempre renascer com sua bendita missão de ser infinita. Mas é preciso entender que se nós não tomar termo, não parar com a ganância e com desamor, nós vamos sofrer e penar. Os rita tudo defiando, o maior alimento da humanidade, a água, pode acabar. O ciclo da vida humana corre o perigo. Depende da atitude de cada um de nós. Assunta Brasile. É o cantador, vamos plantar feijão no pó. Arrumação. Patrocínio SESI FIENG. Correalização SESC. Realização Laranjeira Produções e Rede Minas. Você conhece o Sistema FIENG. O Sistema FIENG é SESI e SENAI. É FIENG, SIENG e IEL. É a força da indústria. É tecnologia e inovação. Segurança e saúde no trabalho. É educação e formação profissional. O Sistema FIENG é o apoio que os empresários precisam para produzir e crescer. É mais desenvolvimento para todos. Para a indústria, para você. Sistema FIENG. Um investimento da indústria. Legenda Adriana Zanotto